Olá, ceninhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E desculpem eu estar assim nestes trajos, mas eu vou-me preparar aqui junto de vocês daqui a pouco, está bem? Eu estou em pijama e roupa, como dá para perceber, mas daqui a pouco eu já vou aparecer outra. Com uma atolhagem, com o cabelo arranjado, top! Então, como vocês puderam ler aí no título, nós hoje vamos a um santuário, que é o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Vamos agradecer e vocês também vão saber muito brevemente o porquê desse agradecimento, está bem? Então, peço-vos só desculpas, porque o meu namorado, enquanto eu estava ali no PC a editar os vídeos, andou aqui a limpar as paredes, abriu as janelas e andam aqui umas moscas, né? Aqui a sobrevoar, vocês agora não estão a ver, mas eu estou a vê-las daqui, mas eu espero que isso não vos atrapalhe. Então, eu acho que vou já começar por fazer o meu cabelo, porquê? Porque eu, hoje, domingo, tinha de editar o ASMR para segunda-feira, para o canal Nenoki ASMR e a construção para o canal Inês Game também para segunda-feira. Então, eu já fiz isso agora pela manhã, só que são meio-dia e 23. Nós vamos almoçar por volta da 1h da tarde, ok? Porque nós só vamos depois do almoço e vai ser assim um almoço bem rápido e simples, ok? E que eu adoro e que já não come há muito tempo. Mas eu já tenho maquilhagem, skincare, produtos capilares, roupa, tenho tudo preparado. Portanto, eu se calhar vou começar, como eu vou demorar tipo uma hora e tal a preparar-me. Eu também não quero que o meu namorado fique à minha espera, não sei se os meus sogros vão, mas eu não gosto de deixar ninguém à minha espera, prefiro esperar eu do que deixar que os outros esperem por mim. Então, como eu sei que no total vou demorar tipo uma hora e tal, né? E também não convém nós irmos muito tarde, porque eu também não quero voltar muito tarde para casa. Então, o que vai acontecer é, eu acho que vou começar já pelo cabelo, ok? Mesmo estando de pijama e sem ter feito ainda a skincare. Eu vou começar já pelo cabelo. E depois, também posso vestir. E depois do almoço é só escovar os dentes e fazer a minha skincare e a maquilhagem. O que é que vocês acham? Acho que é boa ideia. Eu não sei se vai dar tempo para tudo, mas eu vou tentar, ok? Então, vão já deixando aí o vosso apoio com o vosso gosto. Comentem, partidem, subscrevam-se, ativam-se e tornem-se membros. Acompanhem lá estão os meus outros canais, os canais também do meu namorado. E acompanhem-me também nas redes sociais, inclusive, arroba InezinhaSantos21 no Instagram, onde eu partilho todo o meu dia-a-dia. Portanto, têm todos os links aí na descrição. Eu vou, então, começar pelo cabelo. Acho que vou ter tempo, nem que eu deixe o cabelo a metade e depois faça a outra metade depois do almoço. Mas eu vou tentar, então, agora. Tenho um ensaio a respetar. Portanto, vou fazer o cabelo. Vai ser uma breve ondulação. Vou me vestir, porque também é super rápido. E depois, almoçar para fazer tudo o resto. Portanto, let's go! E depois, eu vou fazer o cabelo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nós já temos, graças a Deus É uma casa que fica ao lado Da casa dos meus sogros Nós já temos essa casa Há um tempinho Mas nós prometemos Que eu não iria postar vídeo nenhum Nem falar sobre a casa Sem primeiro irmos agradecer A Nossa Senhora Por nos ter ajudado neste caminho Que foi um caminho longo E vocês depois vão perceber Todo o processo Então nós finalmente conseguimos Ir até Fátima Conseguimos ir agradecer Já estamos em casa Eu agora vou tirar toda a minha maquinagem E vou-me preparar Porque daqui a pouco Vai dar jogo Do Benfica E portanto Eu gosto sempre de acompanhar Mas Foi um vlog Que eu acho Que também era importante Trazer aqui para vocês Não só porque O conteúdo do canal é esse Mas acho que Dar-vos essa novidade De que nós já temos A nossa casa Nós ainda não estamos A viver nela Porque Ainda há alguma coisa Que nós vamos mudar E que estamos a mudar Devagarinho Não estamos com pressa Até porque estamos a viver Com os meus sogros Sem problemas E portanto Vamos aos poucos Colocá-la à nossa maneira Claro que não vamos fazer tudo agora Mas vocês a partir de agora Já vão ver todo o processo Ok? Vamos mostrar o máximo Que nós conseguirmos E pudermos E é isto Espero que tenham gostado Amanhã eu já vou tentar Trazer vídeo O primeiro vídeo Da casa nova para vocês Portanto Vão ficando atentos Porque não há frequência De vídeos Nem para a nossa casa Portanto Subscrevam-se E ativem o sininho Para receberem todas as notificações Porque sempre que eu puder Vou trazer novidades Portanto Não há uma frequência De vídeos Assim que houver Eu vou trazer Na hora Ou assim que me for possível Portanto Se quiserem acompanhar Já sabem Subscrevam-se E ativem o sininho Para acompanharem os vídeos todos Que a partir de agora Para além de compras De maquilhagem E dos vlogs Que eu já fazia aos poucos Agora também vamos ter A nossa casa Portanto As coisas vão gostar muito Deixem o vosso gosto Comentem Partidem e subscrevam-se Ativem o sininho Tornem-se membros Acompanhem os meus outros canais Os canais também Do meu namorado E acompanhem-me também Nas redes sociais Todos os links Aqui em baixo Na descrição Um grande obrigada A todos vocês Por terem esse lado Um grande beijinho E Se Deus quiser Até amanhã Um grande beijinho Um grande beijinho